MÚSICA A um jogo de terror e ação, como eu tinha dito, e multiplayer. Esse jogo se consiste em vários modos. Tem também, dentro desse jogo, vários modos que são de classe. O médico, o suporte especialista, o sharp shotter, que é de alcance precisa, ou seja, tipo snipe, essas coisas. O comando, que é especializado em metralhadoras, rifles. E o berserk, que é de melee. O firebug, que usa lança-chamas. E o demolidor, que é granada e coisas explosíveis. A minha classe específica é o comando. Conforme nós vamos matando os monstros, que logo logo iremos mostrar, ele vai upando, vai aumentando as suas perícias. E com cada vez que a gente upa, a gente vai ganhando mais habilidades, 10% e mais damage com certas armas. Diminui o tempo de recarregar, mais tempo com mais balas. Aumenta o tempo de tiro. Não. Diminui. Não. Como posso dizer? Tipo assim, ele aumenta o tiro. Aumenta a quantidade de balas. E ele pode ver os stalkers, que são monstros que ficam invisíveis por 8 metros. E assim, e por diante, vai aumentando. E aqui, eu vou jogar com o comando. Não tem como nós escolhermos aqui as nossas classes que nós queremos. Eu acho que só está liberado para mim 1. Não, 2. É esse aqui que eu sempre jogo. Ou é esse aqui? É esse aqui que eu sempre jogo. E então nós vamos dar um save aqui. E vamos começar a dar um wedding. Eu já estou no nível 2, nível 1. Nós começamos com a arma. Esse jogo não tem mira. Você tem que mirar certinho os monstros. Os monstros aqui são tipo zumbis. Mas eles foram criados geneticamente equímitamente na verdade. Eu não sei, que ele tem que se preocupar. Eu consigo se preocupar. Eu estou na verdade. Eu não estava no nível 2. Eu não estou em nível 2. Onde estão no nível 2. Eu quero ir jogando. Eu vou pôr um movimento 1. Má. Estou em cima. É sério. Eu não consigo bagulhar com ele. Estou graças a nós! Eu posso jogar. Eu tinha uma câmera. Eu vou jogar! Eu posso jogar! Eu já vi isso por muito tempo. Então vocês vão ver eu tenho vários hot shots aqui. Então vocês vão ver eu tenho vários hot shots aqui. A pistola é de uma classe chamada... A pistola é de uma classe chamada... Sharp Shop. Eu tenho que dar vários hot shots. Eu tenho que dar vários hot shots aqui. Esse bicho aqui é o segundo mais forte. Ah não é esse não. Pera aí. Pera aí. Depois que a gente termina com a nossa onda, ou seja, a gente vem... Quando a gente está jogando, começa a vir uma certa quantidade de monstros. E... A segunda parte vem mais. A terceira vem mais ainda. A quarta vem mais. E por último é o boss. Todas as fases são assim. Assim que a gente acaba a nossa onda de... De ataque. Nós temos um tempo para poder nos reequipar e comprar outras armas. Vou estar explicando aqui agora como... Esse processo aqui. Aqui é onde nós... Recarregando, compramos nossas balas de novo. As granadas. E o colete. Aqui está a minha arma. As armas que é da minha classe. Então... A cara... 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 Aqui está o nosso HP. Tem algumas coisas boas, soldado. Coloque-a para bom uso. Não contém HP nem colete. Você pode usar um inimigo. Talvez você não tenha pecado a usar aquele local. Outro corpo. Mas os inimigos são os inimigos. Mas não estamos fazendo isso aqui. Sendo ali. Eu tenho queonos. X6. Eu tenho a sua camada. Eu tenho que matar eles daqui. Eu tenho que matar eles aqui. Isso aqui tá no módulo, ele tem esse bichinho aqui, quando ela grita, você só tá com a granada nela, a granada pede o feridinho no forte. Ele é uma maldita chata. Isso aqui é um módulo, tipo, de natal. Ele tem um módulo, tipo, de natal. Ele tem um módulo, tipo, de natal. Ele tem um módulo, tipo, de natal. Eu quero que você se acolhe, cara. Ele segura um cutelo. Aqui no caso isso foi uma mace. Ele cospia um módulo em você. E é a asterisk. E ele explode também, ele é a matéria com a pistola. Morreu! Eu gosto das flutas, não é? Vou ver quantas faltam ainda Eu tenho que matar 100 Stalkers Que são aquelas bichinhas que ficam... Aqueles mobs, monstros que ficam invisíveis Faltar pouquinho pra mim, eu vou alcançar elas Em Demolição eu tenho que tirar 25 mil de dano com explosivos Não precisa estar com uma classe certinha pra você poder upar as outras Mas é preciso estar com a classe certinha pra você ter as habilidades Eu posso estar aqui com a minha comanda e posso upar os Sharp Shotters Que vai dar certo Mas eu não vou ter as mesmas habilidades que eles Vamos esperar aqui a nossa próxima onda Vamos ver o que mais isso explicar HP, Cash, Ping... Esse jogo que está ativo na Steam Por... Acho que é R$14 ou R$15 Isso é alguma coisa boa que eu lhe pedi Põe-la de bom uso Ok A história do game é meio estranha Ainda não lembro São monstros que foram afetados Tipo a mesma coisa que Resident Evil, porém de modo diferente No caso de... De contaminação Desde provín supuesto Que êxito um Doente Ipando Fin Des stretas Bom Cagedó Obtenção Eh De bug A Oui Precisa Passar De É Oh, meu Deus, eles também são fãs! Jesus, mind that bloody great knife! É, é! Qualquer um! Muitas armas bonitas, apenas esperando por você. O barco está aberto, meninos. Vem me pegar. Uma luz e algo do tipo. Aqui não tem nenhuma arma. Normalmente a gente vai achar umas por aqui. Vamos lá para o nosso destino. Não tem como não se perder, porque tem essas manchinhas vermelhas. E também tem a setinha em cima, então é impossível você não saber para onde você tem que ir para passar e comprar suas armas. Passar não, só passa quando você matar o chefe. Então, você vai ficar preocupado. Tem uma bubuk no chão. Acabei de achar. O interessante é que você vai achando as coisas pelo chão no caminho do seu trader. E se você já economiza bastante dinheiro, já pode comprar uma arma bem decente. No meu caso, eu comprei uma final a Kog agora. E ela é muito boa. Vocês vão ver. Estou muito boa. Eu fiz uma merda agora. Eu dei a volta sem por que esse motivo nenhum. Eu podia muito bem ter passado por ali. Eu sou retardado. Caraca, quero ir do lugar aqui. Ok. Vendo isso. Vendo isso. Vendo isso. Vendo isso. Vendo isso. Vendo. Mas não. Tem dinheiro ainda? Tem dinheiro ainda? Eu vou comprar uma katana. Não, deve só comprar um machado. E uma manchete. De nada? Não há nada. Não há nada. Ah, cousin. É a última onda. A próxima onda. Vai ser só do 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 Boss. Uma chanelha. Você tem que estar loucando. O que é isso? Cuidado, meu irmão! Certo! Ah, boa! Vou matar eles na... Na capa! Vou matar eles 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 na capa! Opa! A classe da... Opa! 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 Vou matar ele na capa! Vou matar eles na capa! Vou matar ele na capa! Vou matar eles na capa! Não tem mais dano! Opa! Obviamente que... Ainda por cima eu ganho mais dinheiro! Vou dizer que agora eu preciso de mais dinheiro Eu falo mais fotos de jogo da minha classe! Tá grande lá! 15 4 1 2 3 4 4 5 4 4 6 O que é isso? O que é isso? Duas demais resources estão aí. T FREDOM! Às vezes ele bateu... Deve ter um pouco mais de stream... Você vai ter um pouco mais de stream. Acho que sem 3 hours de stream... Tem 35 minis... É por certo eu acho que... Mas acho que a classe mais interessante aqui, que mais dá apoio, não é o suporte especialista, e sim o médico e o comander, porque, sei lá, eles são os que mais se combinam. Pra mim, né, na verdade. Porque um cura e o outro tem agilidade, então por quê? Um cura e o outro tem agilidade, tem mais potência e arma. Não precisa de mais nada, então um ajuda o outro. O Um, o Um. O Um. Se você pegar o machine gun de longe, de um alcance, você nem consegue vê-lo. E é muito chato pra machine gun dele. Porque ele tem que ficar bem longe dele. Não. Não ir tão longe. É ficar em uma distância que você possa vê-lo e atirar nele. Nossa, eu quero ele ali. Ok. Ai, que susto velho. É ali como... Aí, ó. Morre. Ah, vou morrer. Matei ele antes de eu morrer. Viu, ele é forte pra caramba. Assim que você acaba de matar ele, você passa. Ok. E vá para a segunda fase. Vou esperar acabar aqui e vou mostrar a vocês o menu. Já como eu gostava no game. Esse funcionário. Existem diversas fases. Diversas mesmo. Se o load... Esse é o... Ok. Chegou. Vou te dar um desconect aqui. Esse é o menu. Tem Multiplayer. Host Game. Solo. Só se você joga sozinho. Vou jogar no modo Host. E vim em lista. Alguém de rede que tiver comigo pode vir. Mas não deu. Tem Objetive Mode. Isso é novo e eu não sei ainda o que tem que fazer. Não vai ao caso. E então. Vamos aqui em Host Game. Tem nossos arquivos. Os DLCs. Team. Workshop. Content. Outras coisas a gente vai vender. Mas não ao caso não. Vou entrar em Host. Modo Multiplayer. Aqui. Quer jogar um anexo com várias pessoas na internet. Você vê aqui. Internet. Dá um refresh. Espera um tempinho. Vai aparecer vários servers aqui. Você tem que olhar aqui um server legal que não seja fechado. Vou jogar esse aqui. Tá cheio. Vou tentar entrar nesse server aqui. Vou tentar entrar nesse server aqui. Consegui. Lock. Lock. Heart. Stand Lined by Triple Interactive. Essa aí é a fase do mod lá de objetivo. Que eu disse que eu não sei o que vai fazer. Vai entrar aí. Vai ter várias pessoas ali jogando. Você vai ter que esperar. Ou todo mundo morrer. Ou alguém acabar com a onda. Que é você poder entrar novamente no game. Então vamos esperar aqui a fase de entrada. Demora um pouquinho. Porque é online. Então tem todo o processamento de carregamento de mapa. E tal. Ok. Entramos. Tem várias pessoas aqui. Vamos dar um UR. Ninguém jogou ainda. Então só espero todo mundo dar UR. Go, go, go. Hum. Ok. Vou cortar o vídeo. Talvez. Acho que não é preciso não. Tá. O game vai começar em 6 segundos. Querendo ou não. Mas vai. Aí tem um Berserk. Oh! Você conseguiu! Isso é grande. Grande verdadeiro. Parece que eu tenho um pouco de desculpação. Algumas criaturas bizarras parecem ter tomado o meu carnival. Ah! Ah! Oh! Blah de Cheek! Veja o que você pode fazer para me sair de fora. Todos os Dourados são assim. Aquele Magic tá nível 2. Black Shark nível 0. E eu tô nível 1. Temos que encontrar a 1. O que você gosta de jogar no multiplayer. É que você... Quem ajuda é todo o povo. Então você nem precisa ficar se preocupando. O meu Peak tá vindo lá. Aqui é o modo missão, nós vamos pegar umas caixinhas depois. Eu não to falando muito porque eu vou sentando no jogo e... Tem jeito que falar também pra mim na frente. Então, se eu passar aqui, eu sinto sozinho. Era bom eu ter uma arma aqui, mas... É. Ai, merda, que tristeza. Ai, merda, que tristeza. Então é isso aí, esse foi o modo multiplayer, espero que tenham gostado, dê um like nesse vídeo se vocês gostaram, curta no facebook e compartilha se estiver vendo, se você é novo no canal se inscreva para ter novos conteúdos, muito obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e fui! Tchau!